Meu irmão, minha irmã, quando você adorar a Deus, Ele enviará chuva do seu Espírito sobre você. Então tome a posição e louve ao Senhor, adore antes que comece a chover em sua vida. Mas antes de continuar, eu gostaria de convidar você a se inscrever em meu canal, caso ainda não seja inscrito, e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar o novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. O tema do devocional de hoje é Adore antes da chuva. E a passagem que eu queria partilhar com você está em 1ª Reis, capítulo 18, versículos de 42 a 44. Diz assim. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes Elias mandou. Volte para vir. Na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando no mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, depois de anunciar a Acabe o que iria acontecer, a chuva estava vindo. Elias, ele foi para o topo do Monte Carmelo. Ali ele se ajoelhou com a sua testa no chão. Olha só, imagine agora, você consegue ver Elias nesta posição? Naquela posição de adoração, Elias mandou o seu servo correr para lá e para cá, diversas vezes, para ver se havia começado a chover. O servo de Elias voltou sete vezes trazendo más notícias. Mas Elias não saiu da sua posição de adoração. Imagine como Elias deve ter se sentido cada vez que recebia a notícia de que nada estava acontecendo. Mas cada vez Elias apenas dizia, volte para ver. Apesar das más notícias constantes, Elias nunca desistiu. Ele ficou exatamente onde estava, adorando a Deus. Meu amado irmão e irmã, a adoração fortalece a nossa fé. A dúvida poderia ter feito com que Elias desistisse, mas a sua adoração o manteve forte. Em Romanos 4 nos fala de outra pessoa da Bíblia que não tinha absolutamente nenhum motivo humano para ter esperança. A dúvida e a incredulidade atacaram Abraão, mas não o derrotaram. Ele se fortaleceu enquanto louvava e glorificava a Deus. Se o louvor e a adoração funcionaram para Abraão e Elias, funcionarão para nós também, meu amado irmão. O servo de Elias podia estar lhe dizendo assim, Elias, você deve ter deixado de ouvir a Deus desta vez, porque nada está acontecendo. Não há sequer uma nuvem lá fora. Mas Elias se recusava a desistir e finalmente o servo voltou e contou que viu uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem. Você consegue visualizar isso? E com essa palavra, Elias se levantou gritando, aleluia, vai dizer a Acabe para se apressar para casa e para buscar abrigo porque vai começar a chover. Meu irmão, minha irmã, quando você adorar a Deus, Ele enviará chuva do seu Espírito sobre você e ela afogará todos os Acabes e todas as outras resistências da sua vida. Então tome a posição e louve ao Senhor. Adore antes que comece a chover em sua vida. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá. Pelo teu amor, graça e misericórdia. Senhor, hoje falamos sobre a história de Elias. Senhor amado, uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Era algo muito pequeno, mas Elias confiou em ti. E da mesma forma, ele nunca parou, Senhor, de te adorar e te louvar, mesmo que as circunstâncias dissessem ao contrário. Que isso seja um despertar no coração dos meus amados irmãos e irmãs que estão ouvindo este devocional. Senhor, que eles não parem de louvar e te adorar, mesmo não tendo evidências da chuva que está por vir. Senhor, que eles continuem de joelhos te louvando, adorando e olhando para ti somente, Senhor. Para que quando a chuva venha, a chuva do teu Espírito, e vivam vidas extraordinárias, Senhor. Que eles tomem posição e louvem a ti, Papai. Que eles adorem ao Senhor antes que comece a chover. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora vamos viver aquele momento especial. O melhor momento do dia. Passar um tempo com Jesus. Eu te convido agora para ir para algum lugar onde você consiga ficar sozinho, em paz, tranquilo. Simplesmente seja guiado pela minha voz. Então feche seus olhos e comece a respirar profundamente. Inspire. Expire. No teu tempo, inspire e expire. Continue nessa respiração profunda. Agora, quando você inspirar, imagine pela fé o seu coração enchendo-se da bondade e do amor de Deus. e quando você soltar o ar, você vai lançar sobre ele todos os seus problemas, preocupações e ansiedade. Inspire o amor e bondade de Deus e expire tudo de ruim que te incomoda, angústia, medo, tudo o que está afligindo a tua alma. Entregue para o Senhor nessa respiração. Continue respirando Inspirando profundamente. Agora imagine pela fé o amado e Senhor, Salvador, Jesus na sua frente. O seu noivo está na sua frente. Nós somos a noiva de Jesus. A nossa alma é noiva de Jesus. Olha como ele é lindo. Olha o sorriso dele. A luz que sai dele é tão poderosa que ela reflete no teu coração e espalha-se por todo o seu corpo. A paz que excede o entendimento toma conta do teu coração. A presença dele é tão viva que você não consegue conter suas lágrimas. e Jesus abre os braços para que você dê um abraço nele. Corra para os braços dele agora. Abrace Jesus. E através desse abraço você consegue perceber que o seu coração bate na mesma frequência que o coração de Jesus. continue abraçado. E nesse abraço em Jesus ele recebe todo o teu fardo que é pesado. E ele troca com você e entrega o fardo dele que é leve. O jugo dele é suave. Você entrega para ele nesse abraço tudo o que está afligindo o teu coração. sem falar nada. E você recebe dele o fardo leve que é a paz o amor a graça a alegria a prosperidade a segurança. Você recebe tudo o que ele tem e você se torna tudo o que ele é. E agora é o momento de você passar um tempo abraçado com Jesus. Então desfrute desse momento maravilhoso. amém. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL